Olá bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Por aqui tudo na santa paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo como sempre agradecendo. Agradecendo a Deus e a você meu amigo, minha amiga que está sempre vindo aqui. Também quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal, pois o canal é cheio de novidades. Toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui. E hoje, sexta-feira, é o dia da nossa temática da semana do nosso grupo Arte Além do Crochê. Quero agradecer desde já, cada das participantes lá do nosso grupo, mesmo as que não fazem as nossas temáticas, mas sempre está por aqui ajudando, dando enganjamento aí no nosso canal. E aí gente, temática da semana é um enganjamento lá do nosso grupo, a gente tem desafios, muito papo gostoso. Você que é crocheteira e quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, deixa aí nos comentários que a gente vai estar te adicionando lá no nosso grupo. Também quero convidar você, que ainda não conhece a nossa página lá no Facebook, Arte Além do Crochê. Vá lá, exponha seus trabalhos, pois é uma página voltada para nós, artesão. Não é só para quem faz crochê, não, como eu sempre digo aqui no nosso canal. Gente, temática, a gente sempre faz duas coisinhas, né? E essa semana, mais uma vez, é um trabalho aqui do meu canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nós estamos trabalhando aí numa play só girassol, coisa mais linda de bonito. E aí uma das peças, olha que gracinha esse girassol para você estar colocando aí na sua cozinha, para você juntar com o kit, né? Que tem outras pecinhas aí, girassol. O que é isso aqui? Isso é um imã de geladeira, maravilhinho, lindo, facinho de fazer, rapidinho, bem gostoso, vendável. Esse meu aqui não é o do passo a passo, pois eu já vendi o meu e já vendi vários nesse mesmo modelo girassol, juntando com outra peça para montar o kit. Aí a gente monta um kitzinho bem rapidinho, né? Que nós temos o barradinho, o porta-pano de prato, o centro de mesa. Mas a playlist você vai encontrar aí no link aí na descrição, para você olhar, quem sabe, se interessar em estar fazendo aqui conosco. Mas essa pecinha, olha que gracinha esse girassol. Gente, aqui eu fiz na poliprotileno, mas teve algumas meninas que já me mostrou que fez na linha de algodão, que também fica legal. Ideia também para a gente estar aproveitando sobrinhas do nosso material, né? Quem é que não tem um restinho de linha aí, né gente? E é bacana, é mais uma ideia da gente levantar o nosso rico dinheirinho. Quanto que eu vendo uma só? Uma só eu vendo a 8, 10 reais. Depende do que a pessoa está me comprando na hora, certo? Olha que gracinha. E aí o que a gente usa? Solinha, os imãzinhos, essa florzinha aqui, ela não serve só para imã de geladeira, ela serve também para você estar fazendo aplicações aí no seu trabalho, no seu paninho e fica bem legal, né? Infelizmente, eu só consegui fazer uma peça, porque eu estou acarregada, garrada de trabalho. Graças ao meu bom Deus, não posso reclamar, jamais, jamais vou reclamar. Somente vou agradecer. Mas vocês vão ficar comigo aí até o final, para vocês verem o desfile de modas das bonitas lá do nosso grupo, que arrasaram grandão, fizeram em outras cores, modelo é o mesmo. Mudaram só o bico como o meu, que eu também mudei o meu bico. Olha que lindeza, gente, que ficou. O meu, ele vai servir para uma toalhinha de bandeja de café. Olha só que lindeza. Usei restinho de fio, bem fácil de fazer, muito rápido mesmo. Infelizmente, né, como eu disse, só consegui fazer uma por causa da montoeira de serviço. Não estou conseguindo nem interagir nos grupos. Está difícil, mas está ótimo. E aí eu vou dar uma viradinha na câmera aqui, para me mostrar para você melhor, pesar, medir, dizer o que eu mudei aqui. Olha, bonitas e bonitos, também quero falar para vocês, não se incomodem com os barulhos que não tem jeito, né? A gente fica tentando para poder conseguir gravar e não tem jeito, tem que gravar, porque esse vídeo tem que subir. Olha só, eu estou ainda naquela saga, tenho que fazer um arrematezinho aqui, mas depois nós fazemos. Esse aqui é o fio número 4, que eu já falei para vocês, né, que quando eu iniciei aí gravando passo a passo, eu comprei muito o fio número 4. E eu preciso utilizar ele. E como eu sempre digo para as meninas lá do grupo, temática boa é aquela que a gente já usa, é o material que a gente tem. Lá no passo a passo do nosso amigo lindo de bonito, que eu amo de paixão, Flávio Crocheteria Oficial, até o nome do homem é chique demais, difícil de falar. Mas olha que lindo, gente, maravilhoso. O meu, eu vou falar para vocês, não ficou aquele espetáculo todo como está no passo a passo dele, por quê? O bico dele é enorme, eu diminuí porque eu estou realmente na correria, então não teria como e eu já tinha que terminar isso, né, porque a gente apresenta a temática lá no grupo 7 horas da noite. Tendo o não participante, essa hora é a hora que a gente para tudo e a gente vai falar sobre o assunto temática, porque sempre a gente está vendendo as coisas que a gente faz na temática e isso que é o mais legal de tudo. Olha, o meu ficou com 44 centímetros, de um picô para o outro, 31 e olha que lindo, gente, esse aqui é o fio número 6, qualquer iniciante aí na nossa arte do crochê faz ele tranquilamente, porque é muito fácil a explicação do Flávio, é perfeito, né, vocês já conhecem o Flávio. Vou pesar aqui para me ver quanto que eu gastei, mas isso aqui acabou virando um fio 8 misturado com o fio 6, que eu sempre estou gostando de misturar os meus fios e eu só uso para material, para me fazer temática com aquilo que eu já tenho, aquilo que não estou vendendo no momento, né, a cor que não tem muita saída. O meu material sempre da temática é parado e de repente eu faço dinheiro girar com ele, né, que é isso que é o importante de tudo, porque a temática, você nem está imaginando que você vai fazer essa peça que você vai conseguir venda dela. Aí você consegue, vamos ver aqui quanto que o meu ficou pesando mesmo tendo virado fio 8, gente, fio 8 com 6, olha que economia, eu pretendo fazer outros 149 gramas nesse tamanho, mas ele cabe... Normalmente vocês vão ver a foto aí no final do vídeo com o pratinho que ficou um luxo. Aí, vou mostrar melhor aqui para vocês a nossa florzinha girassol, que lindeza, na poliprotileno, ó, vamos ver quanto que a gente gasta aqui, né, 16 gramas, eu acredito que o que deve pesar aqui mesmo é só a pérola e o ímã de gelar, o ímã, né, só isso, porque o resto não pesa na dica de nada e é gostoso de fazer, essas pecinhas pequenas é sempre muito legal, né. Então, bonitas e bonitos, quero agradecer você que está passando por aqui, Deus abençoe grandiosamente, já quero deixar aí para vocês o convite para segunda-feira, às 18 horas, aqui no nosso canal, tem estreia de mais um passo a passo. Então, fica aí agora até o final, porque vai começar o desfile de modas das bonitas do nosso grupo Arte Além do Crochê. Então, se você chegou aqui até o final e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho de notificações para você não perder nada do que eu postar aqui. Então, fiquem todos vocês na Santa Paz de Cristo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!